Este foi um dos anos mais difíceis das nossas vidas. De repente, sentimos medo, muito medo. Nos vimos sem esperança, diante de algo completamente desconhecido. Nós, profissionais da saúde, que saímos todos os dias das nossas casas para cuidar de vidas, tivemos que ter coragem, tivemos que ter fé. Mas, além disto, tivemos que escolher acreditar. Escolhemos acreditar que um dia será melhor. Sim, temos esperança. Nós, do Neste e do Instituto Vila Mil, acreditamos e esperamos por um futuro melhor. E desejamos que você e sua família também façam parte deste melhor que está por vir. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.